Olá, alunos do oitavo ano. Como vocês estão? Tudo bem? Preparados para a nossa última aula da semana? Sim? Observem a pauta, então. Pronto? Então, vocês viram que nós temos correção das atividades, não é mesmo? E o conteúdo que vocês estão vendo são as conjunções coordenadas, certo? O sentido que elas transmitem lá dentro das minhas orações. Então, não esquecendo que se a aula é de correção, as atividades precisam estar feitas, isso mesmo. Se elas não estiverem feitas, é uma aula de cópia. E nós não vamos fazer aula de cópia, não é mesmo? É aula de correção. Então, vocês que fizeram as atividades, vamos para a nossa correção? Vamos? Observem a tela, então. Então, vocês tinham aqui, atividades. Leia a tirinha de Adão ou tu rasgaria. Ah, meu Deus, difícil para eu ler, mas eu vou tentar, tá? Estou sem usar o celular já faz um tempo. Legal! E está conseguindo numa boa? Tranquilo. Quanto tempo você está sem usar o celular? Dois dias, sete horas, vinte e cinco minutos e trinta e dois segundos. E aí, olha só, a carinha dele é celular mal do século. Vamos lá! Essa tirinha faz uma crítica a um problema bastante atual. Qual é esse problema? Todos nós sabemos muito bem, né? O uso do celular, ele se tornou o quê? Um vício. As pessoas não conseguem ficar sem os seus celulares. E é claro, né? Hoje em dia, nós temos lá toda essa situação atípica que nós estamos vivendo. O celular, ele se tornou uma ferramenta de trabalho, de estudo, de tudo. Mas antes do celular ser essa ferramenta de trabalho, de estudo, de tudo que nós temos, as pessoas também não largavam dele. E era considerado como um vício, né? As pessoas não conseguiam deixar de celular. Hoje, por outros motivos, é claro. Mas quando essa tirinha foi elaborada, era pra chamar a atenção nisso, né? Nesse vício que as pessoas tinham no celular. Letra B. De que forma o humor foi construído na tirinha? Então, olha só, é como eu já disse pra vocês. O humor na tirinha não é aquilo que me faz rir. Não é aquilo que me faz achar engraçado. E sim, a mensagem que ele quer transmitir pra nós. É aí, é dentro dessa mensagem que nós falamos do humor. Do humor que nós encontramos na tirinha. E nessa, em específico, ficou bem claro, né? Que é da personagem que está conseguindo ficar sem o celular. E quando pergunta pra ele, né? Como ele está conseguindo, há quanto tempo que ele está conseguindo. Ele fala dias, minutos, segundos. Então, ele está conseguindo mesmo ficar sem esse celular? Porque até os segundos ele está contando, não é mesmo? Então, a resposta seria, pelo fato de a personagem dizer que está conseguindo ficar sem celular de forma tranquila. E na sequência, demonstrar o contrário ao informar minuciosamente o tempo em que está longe do celular. Horas, minutos e segundos. Observe o uso da conjunção E no segundo e no quarto quadrinhos. Então, vamos ver lá. No segundo. Legal. Legal, E está conseguindo numa boa. Agora, no quarto. Sete horas, vinte e cinco minutos e trinta e dois segundos. Então, é isso que eu pedi pra analisar. Legal, E está conseguindo numa boa. Minutos e trinta e dois segundos. Então, vamos ver. Cadê a pergunta? A conjunção E foi utilizada com a mesma função dos dois quadrinhos em que aparece? Explique. Então, o que nós temos aqui, olha. Legal. E está conseguindo numa boa. Está transmitindo mais uma ideia. Sete horas, vinte e cinco minutos e trinta e dois segundos. Também está somando. Então, ambos, ambas conjunções estão somando ações. Então, a função delas é a mesma. Então, olha. Sim. Em ambos os casos tem a função de adicionar ideias. No que essa conjunção relaciona? Então, vamos lá. Legal. E está conseguindo numa boa. Conseguindo o quê? Ficar sem o celular. Então, esse E, nesse quadrinho, ele está relacionando lá a frase do primeiro quadrinho. Certo? E aqui no E, sete horas, vinte e cinco minutos e trinta e dois segundos, ele está ligando as frases, as informações que foram apresentadas lá. Então, no segundo quadrinho, a conjunção E inicia uma nova oração. No quarto, liga termos da mesma função sintática. Leia as orações abaixo e classifique as conjunções destacadas conforme indicadas a seguir. Então, nós temos, nós falamos que quando nós temos uma conjunção, a função da conjunção é ligar duas orações, certo? No caso, duas orações coordenadas, aqui nós estamos trabalhando. Uma não depende da outra para ter sentido. E quando é colocada essa conjunção, ela me transmite uma ideia. Quais são as ideias que ela pode me transmitir? Adição, adversativa, alternativa, explicativa, conclusiva. Então, são essas as ideias que ela me transmite dentro das orações. Então, vocês têm aqui a primeira oração. Ela não era bonita, contudo, cativava pela simpatia. Olha, eu não decorei as conjunções, mas eu preciso entender dentro das minhas orações, o que ela me transmite. Eu não era bonita, contudo, cativava pela simpatia. Então, quer dizer, é uma oração adversa. Por que é uma oração adversa? Porque aquelas pessoas que têm simpatia têm beleza. Então, eu não era bonita, contudo, cativava pela simpatia. Então, ela era muito bonita. Por isso é que nós falamos que essa conjunção aqui é uma conjunção adversativa. Porque ela apresenta ideias adversas. Não existe uma pessoa que tenha muita simpatia e que não seja bonita. Né? A letra B. Então, vem na próxima. Não fomos ao aniversário, porém trouxemos o presente. Então, nós não fomos ao aniversário. Automaticamente, pensa-se o quê? Não vai levar o presente, né? Não vou no aniversário. E o que aconteceu? Não vamos. Isso. Não fomos ao aniversário, porém trouxemos o presente. Então, indica aqui ações adversas, ações contrárias. Porque se você não vai, você não leva. E você não foi, mas levou ao presente. Tá? Então, as ações adversas. Então, nós temos a letra B, a adversativa. Ou você estuda ou vai mal na prova. Nós temos aqui uma alternativa. Uma escolha. Você que escolhe o que vai fazer. Ou estuda ou vai mal na prova. Simples assim. E Luana, ora quer dançar, ora quer cantar. Também. É uma escolha. Dança ou canta. Certo? Estudamos muito e ficamos exaustos. Estudamos, ficamos exaustos. É o quê? É uma soma de ações. Estudar, ficar exausto. Então, nós temos aqui uma conjunção. Esse E é uma conjunção aditiva. Porque ela está somando duas ações aqui. Não solte balões. Que podem causar incêndios. Nós temos aqui uma explicação. Ele está explicando o porquê de não soltar os balões. Então, essa conjunção é uma conjunção explicativa. Porque ela transmite essa ideia de explicação. Não aprovo nem permitirei essas coisas. Nós temos o quê? A nossa conjunção, ela transmite uma ideia de adição. Eu não aprovo e não permito as coisas. São duas ações que eu faço. Então, esse E me transmite uma adição. Uma conjunção aditiva. Não vejo importância neste tema. Logo, encerraremos a reunião. Vou fechar. Vou concluir. Então, eu não vejo nenhum interesse lá. Vou encerrar a reunião. Certo? Então, essa é a ideia que ele transmitiu para nós. E conseguimos obter um ótimo resultado. Pois nos esforçamos bastante. Eu estou explicando. Tudo bem? Nenhum problema? Quatro. Una as orações a seguir, utilizando para isso uma conjunção coordenativa. Em seguida, indica o tipo de relação estabelecida. Então, vamos observar bem a oração. Ela não teve tempo de estudar. Esforçou-se muito e conseguiu nota. Bom, se ela não teve tempo de estudar, ela não ia conseguir nota. Certo? Mas aqui no caso, ele disse que ela conseguiu nota sim. Então, que tipo de conjunção que eu vou usar? Uma conjunção que vai me trazer uma contradição. Certo? E eu tenho algumas conjunções que me trazem contradição. Aqui o mais, eu uso o mas. E mas, porém, todavia, no entanto. Mas aqui eu uso o mas. Tá? Podem colocar o porém, podem colocar o todavia também. Tá? Então, ficaria. Ela não teve tempo de estudar, no entanto, esforçou-se muito e conseguiu nota. A diversativa. O campeonato foi pesado. Os jogadores merecem folga no feriado. Bom, o campeonato pesado merecem folga. Então, eu vou concluir. O campeonato foi tão pesado que agora eles vão ter a folga deles. Então, é uma conclusão. É uma ideia de conclusão que eu vou transformar. Então, eu tenho duas orações separadas e vou unir essas duas orações pela minha conjunção. Tá? Então, ficaria assim. O campeonato foi pesado. Por isso, os jogadores merecem folga no feriado. João é muito competente. Ele não sabe lidar. É competente. João é muito competente. Ele não sabe lidar com as pessoas. Competente e não saber lidar com as pessoas? Ele é muito competente, né? Porque pra pessoa ser competente, elas precisam saber lidar com as pessoas. Então, que tipo de ideia que nós estamos trabalhando aqui? Ideia contrária. Ideia adversa. Então, eu vou usar uma conjunção adversativa. Tá? Então, ficaria. João é muito competente, mas ele não sabe lidar com as pessoas. Não gostava de viver na fazenda. Havia muitos pernilongos. Então, não gostava de viver na fazenda. Por que eu não gostava de viver na fazenda? Porque havia muitos pernilongos. Aí, eu tô dando uma explicação do porquê de não gostar de viver na fazenda. Então, ficaria. Não gostava de viver na fazenda porque havia muitos pernilongos. Explicativa. E vamos ao parque, vamos ao parque, vamos à festa. Então, são duas ações. Parque e festa. Então, eu tenho aqui uma adição. Vamos ao parque e vamos à festa. Duas ações, soma de duas ações. Aditiva ficaria. Ou vamos ao parque ou à festa. Ah, não. Aqui tem alternativa também. Não tinha visto. Não tem. Aditiva. Vamos ao parque e à festa. Adição. E aqui também, realmente, tem alternativa. Ou vamos ao parque ou vamos à festa. Uma coisa ou outra. Então, aí, dependendo da minha conjunção, né? Que eu falei pra vocês que a conjunção transmite a ideia pra mim. Tanto eu posso trazer essa ideia de uma alternativa pra vocês, como eu posso trazer a ideia de uma adição. Dependendo da conjunção que eu vou usar lá, é a ideia que eu vou transmitir pro meu leitor. Acordei cedo, fui à escola. Acordei cedo e fui à escola. Duas ações. Então, eu tenho uma adição. Acordei cedo e fui à escola. A conjunção E, além de expressar a ideia de adição, pode apresentar o valor de conjunção adversativa também. Leia as frases a seguir e indique em que sentido a conjunção destacada foi empregada. Então, vamos ver. Adormeci e sonhei a noite toda. Adormeci e sonhei a noite toda. Duas ações. Então, ela é aditiva. Queria dizer a verdade e não conseguiu. Bom, se você quer dizer a verdade, automaticamente espera que se consiga, né? Porque a verdade, ela deve ser dita. Então, aqui tem uma contradição. Então, uma oposição. Luana estava cansada e resolveu ir embora. Cansada e ir embora. Agora, duas ações da Luana. Então, eu tenho aqui uma adição. Ela sofreu muito e não se queixou de nada. Então, se ela sofreu muito, automaticamente espera-se que ela se queixe. E ela não se queixou. Então, o que nós temos aqui? Uma oposição. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Não temos mais de certo que o instante em que o pensamento, em que o pensamos certo. Não o pensemos, pois, mas o façamos certo sem pensamento. Ricardo Reis. Foi um pouquinho complicadinho para entender, né? Após a leitura do poema, explique que mensagem ele busca transmitir. Então, vamos lá. Então, o que ele está pensando? Ele está pensando no futuro, né? Que ele deixou bem claro aqui das palavras de pensar, de ir para o futuro. Então, ele está falando de seguir em frente, de pensar no futuro que está por vir. Então, a resposta seria. O poema transmite a ideia de que devemos sempre seguir em frente, pensando no futuro. Para atingir o objetivo proposto, de acordo com o eu lírico, que atitudes são necessárias de se tomar, de viver um instante para que o futuro ocorra naturalmente. Lá, não temos mais de certo que o instante em que o pensamos certo. Não o pensemos, pois, mas o façamos certo sem pensamento. 7. Leia as orações a seguir, em seguida identifique e sublime as conjunções coordenativas e as locuções conjuntivas e escreva a ideia que elas transmitem. Então, vamos lá. Assistimos a peça e apreciamos a atuação dos atores. Então, primeiro eu tenho que encontrar a minha conjunção, certo? Então, tenho lá. Vou separar as orações. Assistimos a peça, apreciamos a atuação dos atores. Que palavrinha está ligando as duas orações? O E. O E transmite que ideia para mim? Ideia de adição. Assistimos a peça, apreciamos a atuação dos atores. O protagonista não só representou, mas também cantou magnificamente. Primeira oração, o protagonista não só representou. Segunda oração, cantou magnificamente. Conectivo, ou seja, conjunção que liga as duas orações, mas também. O protagonista apresentou e cantou magnificamente. Duas ações. Então, eu tenho uma adição. Embora eu tenha um mas. Aqui, mas também. Quando eu tenho um mas também, ele indica o quê? Uma adição. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com o mas e ver a minha oração. O que ela está querendo transmitir para mim? A peça é magnífica. No entanto, o teatro é desconfortável. Uma oposição. Porque a peça é magnífica e espera-se que o local, o teatro também seja magnífico. E ele transmite uma ideia contrária aqui. No entanto, oposição. O público ora ria, ora chorava. Então, existia lá uma alternância. Uma vez estava rindo, outra vez estava chorando. Alternativa. O protagonista declamava ou cantava alguns trechos da peça. Também uma alternância, né? Ele declamava e ele cantava. Então, ele ia alternando uma ação à outra. No palco, a vida é recriada. Por isso, o teatro não morre. Então, tudo numa conclusão. Então, a vida é recriada, ela muda constantemente. Por isso que ela não morre. Gente, gostei muito do conto. Porque era inédito. Então, tem um porquê. Tem um motivo, tem uma razão de ter gostado do conto. Porque esse conto era inédito. Então, estou dando uma explicação. Então, a minha conjunção é explicativa. Certo? E a próxima tarefa que vocês têm aqui é para vocês fazerem em casa e me entregar na próxima aula. Tudo bem? Então, nós finalizamos aqui a nossa aula. Nossa última aula da semana. Amanhã é um feriado. Aproveitem bem o feriado. Final de semana. Não deixem de fazer as atividades hoje, né? Assiste a aula e já faça as atividades. Ok? E na segunda-feira estaremos juntos novamente. Até lá. E aí Obrigado.